Jeffrey Dahmer assassinou brutalmente 17 homens e garotos entre os anos de 1978 e 1991. Conheça as histórias de cada vítima. Baseada nos fatos, a série de Hayamath se destaca por trazer aspectos sociais. O assassino não foi preso de imediato porque a polícia não desconfiava de um homem branco. Além disso, as vítimas eram, em maioria, homens negros e gays que viviam em áreas de alta criminalidade dos Estados Unidos. O enredo mostra muitas das vítimas, embora a maioria não tenha sua história aprofundada. Confira um pouco sobre cada uma delas. Stephen Hicks e Stephen Tony O primeiro garoto a ser assassinado por Jeffrey Dahmer foi Stephen Hicks, de apenas 18 anos. Ele estava pedindo carona para um show de rock quando Dahmer o pegou. O assassino convidou o garoto a ir até sua casa para beber álcool e se distrair um pouco. Hicks aceitou, mas quando decidiu ir embora recebeu duas pancadas de um halter de 5 kg. Jeffrey o estrangulou até a morte, e então, retirou as roupas de Hicks e se masturbou em cima do corpo dele. No dia seguinte, Levou o seu corpo até o porão e o dissecou, enterrando seus restos no quintal de trás. Após 9 anos de controle, Dahmer matou Stephen Tomi, de 24 anos. Em novembro de 1987, Stephen estava passando um tempo em um bar em West Ares, Wisconsin. Quando encontrou o assassino, Jeffrey estava morando com sua avó na época. Então os dois decidiram passar a noite em um quarto no Ambasador Hotel em Milwaukee. O serial killer passou a drogar a vítima e o matou após sua prisão. Jeffrey mencionou que ele só pretendia deitar ao lado dele e não tinha planos de tirar a vida de Stephen. No entanto, quando acordou no dia seguinte, encontrou sua vítima deitada embaixo dele com o peito afundado. James Doxtator e Richard Guerreiro Em outubro de 1987, Dahmer atraiu James Doxtator, de apenas 14 anos, para o porão de sua avó prometendo-lhe pagar 50 dólares para posar para fotos. O mesmo ocorreu com Richard Guerreiro, de 22 anos. Ele o conheceu do lado de fora de um bar e ofereceu 50 dólares para voltar para casa com ele. Guerreiro tinha apenas 3 dólares no bolso quando desapareceu. Raymond Smith e Ernest Miller A partir de 1989, as vítimas de Jeffrey Dahmer passam a ter perfis cada vez mais parecidos. Anthony Sias, 24, era um homem negro que aspirava a ser modelo. Ele foi assassinado em março de 1989. Raymond Smith, de 32 anos, era um garoto de programa negro que foi morto em maio de 1990. Ele aceitou uma proposta de 50 dólares para sexo, Jeffrey chegou a ter relações um pouco mais duradouras com algumas vítimas. A exemplo de Edward Smith, de 27 anos, Dahmer realmente conhecia Smith e eles foram vistos juntos em clubes diferentes. De acordo com o irmão de Smith, Edward tentou ser amigo de Jeffrey. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Em 1990, os assassinatos ficam cada vez mais frequentes. Nesse ano, as vítimas foram as seguintes. Ernest Miller, de 22 anos, era um estudante de dança e conheceu Dahmer do lado de fora de uma livraria. David Courtney Thomas, de 22 anos, conheceu o assassino perto do Shopping Grand Avenue. Ele foi atraído para seu apartamento com a promessa de dinheiro para posar nu. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Kurt Strauger, 17 de anos, conheceu o assassino enquanto esperava em um ponto de ônibus perto da Universidade Marquette. Errol Indice, de 19 anos, foi a primeira vítima que Dahmer experimentou manter em um estado de zumbi. Errol Indice, com Nerexin Tazonfri e Antony Hughes, a série Jeffrey Dahmer, um caninal americano, deu maior enfoque a algumas vítimas. É o caso de Antony Hughes, de 31 anos, o serial killer conheceu Hughes em um bar gay e o convenceu a voltar para casa com ele. Hughes era surdo e mudo, e aparentemente conhecia Dahmer há alguns anos. Outro caso chocante abordando na produção é o de Conerac Sintasunfoni, de 14 anos. Jeffrey já havia abusado seu irmão mais velho em 1988, Dahmer atraiu o Conerac para seu apartamento, onde o corpo de Antony Hughes ainda estava no chão. Conerac conseguiu escapar, mas a polícia o levou de volta ao apartamento, onde ele foi morto. Últimas vítimas de Jeffrey Dahmer, Jeremia, Oliver Lacey e Joseph Bradeuft, até ser preso em 1991, Jeffrey Dahmer ainda assassinou mais quatro homens. Foram eles. Em junho daquele ano, ele conheceu Matthew Turner, 20, num ponto de ônibus após a parada do Orgulho LGBT de Chicago. Dahmer o convenceu a segui-lo para casa em Milwaukee para uma sessão de fotos. Em julho, ele matou Jeremias Wimberger, de 23 anos, que ele conheceu em um bar gay em Chicago. A vítima concordou em acompanhá-lo a Milwaukee no fim de semana. Naquele mesmo mês ele matou Oliver Lacey, 24, um entusiasta do fisiculturismo atraído para seu apartamento com a promessa de dinheiro para fotos, Joseph Bradeuft, 25, um era pai de três filhos de Minnesota que estava procurando trabalho em Milwaukee. Joseph foi a última vítima de Dahmer. A�bol Já O O O Legenda por Sônia Ruberti